Pessoal, eu acabo de voltar de Moscou, onde estive para uma entrevista do presidente Vladimir Putin com um grupo bastante reduzido de jornalistas, e me lembrei de um raciocínio exposto por Sun Tzu em A Arte da Guerra, que diz mais ou menos o seguinte, se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, podem vir sem batalhas pela frente que não há o que se temer. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece ao seu inimigo, você colherá tanto vitórias quanto derrotas. Se você não conhece nem a si mesmo, nem ao seu inimigo, aí você terá problemas de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ter uma opinião absolutamente consolidada sobre a Rússia e a invasão da Ucrânia. Ela viola claramente todas as regras internacionais, e por isso existe até uma série de condenações ao país, poderia haver mais, e não é sobre isso exatamente que a gente gostaria de discutir agora. O meu ponto é, com alguns dias na Rússia, eu procurei com autoridades, com alguns formadores de opinião e com pessoas normais ali, pessoas comuns na Rússia, tentar entender um pouco como a guerra na Ucrânia é percebida pelos próprios russos. E isso não significa fazer qualquer juízo de valor, significa tentar entrar um pouco na cabeça dos russos. E eu consegui coletar, de forma geral, três, digamos, reflexões por parte dos russos. Volto com três impressões consolidadas. Primeira, ninguém gosta de ir à guerra, ninguém escolhe ir à guerra, mas me parece que está totalmente cristalizado um sentimento na sociedade russa de que a Rússia foi levada à guerra, foi forçada a ir para a guerra pelo Ocidente e pelo OTAN. De novo, isso não é um juízo de valor, não se trata de dizer que é isso que realmente aconteceu, mas de uma impressão bastante cristalizada na sociedade russa e, obviamente, nos assessores de Vladimir Putin, se não do próprio Vladimir Putin. Segundo ponto que me chamou bastante atenção. Doses extremamente altas de ressentimento contra o Ocidente. Uma percepção de que existe um grau de seletividade muito grande contra a Rússia. Por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que emite um mandado de prisão contra Vladimir Putin, é por isso que ele não pode sair praticamente do país, fazer parte aqui, aceitar o convite para uma reunião do G20 no Brasil, por exemplo, que ele pode sair daqui preso, mas que o mesmo não acontece com aliados dos Estados Unidos, por exemplo, Benjamin Netanyahu de Israel. Dizem, olha, peraí, ninguém está fazendo o mesmo grau de pressão contra Benjamin Netanyahu no TPI que fez contra Vladimir Putin. Então, por que isso acontece? Porque o Ocidente trata de formas diferentes duas lideranças, né? E me deram vários outros exemplos, mas isso reflete o elevado ressentimento contra o Ocidente, Estados Unidos e Europa, principalmente. E o terceiro ponto que me chamou bastante a atenção é a diferença de visão. Aqui a gente tende a considerar, e de novo, não estou dizendo que isso é errado, Vladimir Putin como um invasor, como um radical, como alguém que está dobrando a aposta o tempo todo e que é um grande perigo para a ordem mundial. A percepção na Rússia é, muitas vezes, a de que Vladimir Putin é um moderado. O que eu estou dizendo com isso? Que existe uma parcela da sociedade russa, eu não saberia dizer se é 10%, 20%, 30%, a maioria da sociedade russa, mas uma parte, uma parcela, sim, que precisa ser levada em conta para efeitos políticos internos, que considera Putin excessivamente moderado. que acha, por exemplo, que Putin está pegando leve demais com a Ucrânia. Poderia fazer uso, por exemplo, de armas nucleares, armas nucleares táticas contra Kiev para acelerar o desfecho de uma guerra, sem muita preocupação que isso pode trazer de consequências para a Rússia no cenário internacional, alguma represália dos países da OTAN, por exemplo. Mas é importante levar em conta que existe, sim, essa parcela da sociedade russa e do sistema político na Rússia, que não o encara Putin como um radical e muito mais como um moderado. Então são esses três pontos que eu acho que é necessário levarmos em conta quando a gente for fazer uma análise das motivações de Putin nesta guerra na Ucrânia. Então, eu vou fazer uma análise das motivações de Putin nesta guerra na Ucrânia.